Começamos com a goleada da Ponte Preta sobre o Asa. Logo aos 3 minutos do primeiro tempo, Renatinho faz 1 a 0 pra Ponte. Ricardo Jesus de cabeça faz o segundo. Mais Ponte Preta no ataque. Bonita jogada ali pelo lado direito. Cruzamento na área e Wendel também de cabeça, 3 a 0 Ponte. Josimar faz o quarto. A confusão ali dentro da pequena área conseguiu o toquinho. Já estamos no segundo tempo. João Paulo Silva é derrubado na área por Howling. Ricardo Jesus bate e define 5 a 0 Ponte Preta.